O tema desse ano é a necessidade de capacitar pessoas com deficiência para um desenvolvimento inclusivo e equitativo como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nesta apresentação no Lincoln Center em Nova York, este grupo de dança que já encantou o público em quase 40 países ao redor do mundo é uma inspiração para a mensagem. A dançarina Jig Yang Wei disse que as integrantes do grupo não podem ouvir a música e por isso é um desafio estar em sincronia com a professora. Wei conta que é preciso sentir o ritmo através dos gestos e que isso exige muito trabalho para decorar os passos. Para ela, a dança faz parte da vida e o amor é a língua universal delas, que não são desafortunadas, mas especiais. Dono News em Nova York, Ana Paula Loureiro.